As listas dos gestores que tiveram contas julgadas como irregulares pelos Tribunais de Contas da União e do Estado estão finalizadas. Nesta semana, o Tribunal de Contas da União encaminhou a documentação atualizada para o Tribunal Superior Eleitoral, enquanto o Tribunal de Contas do Estado vai encaminhar nesta sexta-feira o ofício ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte com as informações sobre a lista atualizada. Os dados do TCU e TCE são diferentes devido às competências das cortes. Enquanto o TCU julga ações envolvendo recursos federais, mesmo que com gestores municipais, o TCE trata sobre a utilização de verbas dos estados e municípios. Por isso, as duas listas, apesar de poderem ter os mesmos nomes, tratam sobre análises diferentes. Para terem implicação na eleição deste ano, tem valor somente as contas julgadas irregulares nos últimos oito anos. De acordo com o Tribunal de Contas da União, são 152 gestores somente aqui do Rio Grande do Norte que tiveram as contas reprovadas e com implicação eleitoral. Há na lista disponível, inclusive, nomes de políticos que já faleceram. A lista entregue ao Tribunal Superior Eleitoral tem os nomes de pessoas que tiveram as contas julgadas irregulares pelo TCU. Ao todo, há 6.804 gestores apontados com contas irregulares já transitadas em julgado, que é quando não há mais possibilidade de recursos conforme determina a lei da ficha limpa. No Rio Grande do Norte, conforme a lista disponível no portal do Tribunal de Contas do Estado, há 506 registros de gestores com contas reprovadas pela Corte, desde prefeitos a presidentes de câmaras municipais e secretários municipais. A prestação de contas dos gestores públicos é analisada pelo TCU, Tribunal de Contas da União, sob o aspecto de legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia. A prestação de contas do TCU, Tribunal de Contas do TCU, Tribunal de Contas do TCU, Tribunal de Contas do TCU. No Rio Grande do Norte